Não dá pra subir porque você não bode, mano. Não dá pra sair a rabo aqui. Em minha loucura, eu vou chegar perto do Casca Velha e vou perguntar isso aqui, ó. É do seu interesse levar dois enrolados no cu agora. Não, não. 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 Tá bom. Não, não. Não, não. Não, não.